EraZbizela. Hey! itu cara, itu merderam rum, merderamn. Ai, gente. Para tudo... Sempre fudeu por igual... Quem gosta de correr de pau é só tu, Nathan. Miña já $$$$$$%, que tipo de ataque. Dava pra cortar esse outing do Nathan ai, hein? Ele gosta de pau reto. Éiano, corta e vê. Miner na pau, fico de fora, eu dispensa, eu dispensa. Meu irmão, eu queria saber, porque esse personagem tem uma deficiência pra me matar aqui, eu vou pro fogo, vou pro fogo. Foda-se. Ele tem deficiência. Todo personagem que o Vitor joga... Ele é igual o cara que tá jogando. Mano, todo jogo que ele joga, o bicho que ele controla é deficiência mental. É, eu não acho que é ruim, não. Se você pular de cima da sua casa, será que você chega até São Paulo pulando? Amigo, eu não sou uma supilame, não. Não planando, não? É planando, porra. É planando, é não. É planando. É planando, não sei lá. É porque eu não sei ler direito, não, porra. Porque eu tava com lágrimas nos olhos, tava emocionado. Ah, Bex, eu vou admitir que eu não tinha esperado. Turgida? 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 Acabou, e você me fala, o que é turgida, Jimmy? É que eu não tenho muita leitura, não. Cadê o Marco? Minha leitura é pouca, né? Caralho. É porra, porra. Você viu a notícia do Netflix que vai ter o remaster do CDC? Eu vi. Porra, de novo? O que é CDC? O CDC? O CDC? Não sei a não do que eu tenho ouro. Caralho, meu. Tem uns bagulho com esse puta aqui que é muito louco, mano. Ninguém não sabe o que é Cavaleiro do Zodíaco. CDC pode ser Código de Defesa do Consumidor também, esse seu animal de tiro. Pode ser Código de Defesa do Saiu. Olha a doação, amigo. Vem aqui, ó. Tuis plays. Depois do vídeo do meu canal, eu vou focar no Dark Souls. Beleza, amigo? Na hora. Muito obrigado pela doação. Depois eu entro em ti. Manda mensagem pra mim no Facebook pra não se conhecer, filho. Ô, Victor. Licença aqui. É... Uma curiosidade aqui que eu li no site da página aqui do Facebook, é que você sabia que todos os zumbis de The Walking Dead não são reais? É mesmo? Porra. Pai. Que coitinho. Eu achei que pelo menos dois ali era real. Eu fiquei até triste depois de comentar. É? Eu até morri, velho. Foi um abalo muito grande. Foi quase um amalucismo, cara. Você saiu da Matrix agora. Você sai da Matrix, porra. Eu pensei na sua mãe. Hum. Vai tomar no seu cu. Não, brincadeira, porra. Eu não sei não, Otay, na HC. Eu não sei quando é que eu vou fazer o Total Warrior, não. Mas eu acho que depois do... Do Resident Evil 4. Porra, quem é esse cara? Caralho. Não, amigo. Você tem que fazer o Black ainda. É não, então. Tudo bem. Tem que fazer a porra do... Tem que fazer a porra do... Tem que fazer o Black. Não, não. Só pra ele ficar ligado, porra. Ah, porra, eu tô desviando. Eu tô apoiando, porra. Isso aqui é uma merda, porra. O Vitor, o bicho tá perguntando assim. Ah, e se você tá participando do concurso pra ir pra Netoland? Que merda é essa? Vai ir pra onde, velho? Netoland? Sei nem que porra é isso aqui, velho. Pois é. O Zureta1017 perguntou se você curte rock. Só culpa o Metal, amigo. Boa noite, amiguinho. Opa! Boa noite. O que foi? Eu não entendi, não, seu... Opa! Só Metal, não curte a madeira, não, amigo? Nada disso, amigo. A madeira eu deixo pra você. Que isso, pô. O bicho não tá tomando dano mais, não. O bugou aqui. Acabou. É isso mesmo. O jogo chega aí e morreu. Foda-se. Você que é ruim mesmo. Eu também. Você tem uma hora aí mesmo. Também não, pô. Isso é um fator primordial. Fala assim, eu sou ruim, foda-se. Eu sou ruim, foda-se. Vai tomando seu curte, amigo. Obrigado. Que onda da porra. É importante a gente se aceitar, pô. É assim mesmo. Babymetal? Ô, Apinigante, deixa eu mandar um salve logo da galera aqui. Só posso pedir uma vez. Babymetal, eu acho que eu já ouvi um bagulho que o... É negócio de japonês, né, velho? No mínimo é negócio de japonês. Manda salve pra mim, bobo. Manda não. Que você abençoe.